A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 35 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhes abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai singir-se fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. O Senhor vai voltar. Hoje, amanhã, daqui a milhões de anos o Senhor vai voltar. Mas o Senhor chega a cada momento. Ele nos visita a cada momento. É importante estar preparados não somente quando vier a consumação dos séculos ou quando chegar a nossa morte, mas estar preparados para a visita que Deus nos faz no dia de hoje. Como o Senhor deve encontrar-nos? Espero que todos sejamos encontrados no amor a Deus e no amor ao próximo. No desejo de fazer o bem, de buscar o bem dos outros, de superar a maldade que eventualmente possa se aninhar em nossos corações. Deus nos dê a graça de estar assim bem preparados. É palavra de vida eterna.